Boa rapaziada, ó, saindo aqui um kit 70mm piratão, esse kit aqui vai pro Matheus Prussac, mano, aquele menino que ganhou o sorteio do kit 70mm piratão, rapaziada, então aqui tá o kit dele, ó, já com pistão em tudo, ó, pode ver aqui, é piratão, né mano, quando você fala de piratão a gente já fala de quem? Dele, ó, do Zayma, rapaziada, já vai no Instagram aqui da Zayma, mano, e dá aquela força, porque a qualidade é top, mano, é sem comentários, ó, anéis, trava, já tá aqui a biela com o fino já tudo bonitinho, vou fazer a pré-montagem, vou explicar primeiramente, rapaziada, esse ganhador aqui, eu pedi pra ele mandar o cabeçote e pedi pra ele mandar o virabrequim, então tá aqui o virabrequim dele, o cabeçote tá na outra loja, o cabeçote já tá pronto, Eu já fiz o cabeçote, eu já vou na outra loja, vou mostrar pra vocês, e também ele mandou o câmbio, mano, por quê? Porque é piratão, né mano, então a gente vai usar o que aqui, ó, a gente vai usar um pino de 3mm, tá, esse pino tá assim, rapaziada, porque ele tá coberto de graxa, tá, aqui é uma graxa, ó, daqui se eu começar a limpar vai sair, tá, a gente vai pôr um pino de 3mm, virabrequim de 150mm, certo? E a gente vai fazer passar no câmbio também Ó, já prensamos aqui o pino de 3mm, rapaziada, olha aqui como ficou, ó Certo? Então estamos aqui com o pino de 3mm, ó E o cilindro ainda eu vou fazer a pré-montagem, tá, então eu vou mandar o motor pra ele Só chegar lá e montar, já vai ser com pré-montagem, já tudo certinho Ó, o pistão, já tirei do pistão pra usar a menas flange, tá, tirei um pouco da taxa do pistão também Olha como ficou, a gente vai fazer comando, vai fazer tudo Daqui eu tô usando uma biela de phaser 150mm, tá, uma biela que é 2mm maior do que a biela da 150mm Certo? Então essa biela aqui, ela tem 98mm Vou prensar aqui e já volto mostrar pra vocês Rapaziada, ó, coloquei a biela aqui, vamos ver se a biela vai passar no câmbio e não vai precisar tirar, né Apenas de 3mm, vamos fazer a pré-montagem no motorzinho que tá aqui, ó, a casa aqui, ó Vamos ver se vai dar tudo certo, ó, o velha brequinha dá aqui no lugar Câmbio, certo, encaixou certinho agora Opa! Parece que pega, hein, mas antes de tirar da biela, a gente vai tirar aqui do câmbio, tá, rapaziada? Olha aqui, ó Certo? Então antes de prensar o velha brequinha, eu vou fazer passar aqui primeiro Depois a gente tira, então o primeiro passo é tirar dessa engrenagem e um pouquinho dessa engrenagem aqui Fechou? Aí rapaziada, a câmbio já tá aqui, ó Já tô tirando dele, então eu vou tirar dessa parte aqui e depois um pouquinho da engrenagem ali, tá ligado? É isso aí, ó Aqui o bagulho vai tomando forma, rapaziada, tá vendo, ó É isso aí, ó Vou finalizar aqui e já mostro pra vocês pronto como que ficou e vamos ver se vai passar Rapaziada, ó Olha como que ficou aqui o trampo, olha ali Tirei da engrenagem, tirei daqui, ó Já tirei um tanto bom Se ele quiser usar, tipo assim Um 72 de curso aqui, dá pra ele usar, tá? Até um 72 de curso, mais ou menos, aproximadamente, ó Biela original, sem tirar nada, ó Passando Livre, tá, rapaziada? Top, agora vamos prensar o vira brequinho Bora prensar então, rapaziada, ó Um quilézinho Agora aqui é... Eu não fiz um risco, na verdade ele já mandou o vira brequinho desmontado, né, mano? Provavelmente eu vou fazer um risco aqui pra depois acertar certinho, mas Mas você não vai ontem aqui mesmo Ó Não vai ter que alinhar mesmo, então Dá nada Querida? E aí Ó Vou fazer um risco aqui, tudo bem? Vamos ver a forma que ficou aqui Vou deixar bem folgado Para o negócio que está com o motor rodar livre Rodar livre mesmo, rapaziada A folga, realmente Vamos deixar com 20 de folga Vamos deixar com uns 30, mano Tem lá, menina aí? Não tem, né? Foi para outra loja Não, mas isso mesmo Vai dar para ter muita folga aqui Isso mesmo Dessa folga que eu quero, agora Eu vou alinhar ele E fazer o balanceamento, tá? Vamos ver se o pistão vai passar aqui Vamos ver Não é nada de nada Vamos lá dentro Hoje não Rapaz, ó Vai ter que dar uma tiradinha Eu vou dar uma tiradinha de leve no pistão Se não der Eu vou ter que tirar um pouco no virabrequim Mas também é só um pelinho só Fechou, já volto aí Ó, acabei de alinhar o virabrequim Vamos ali conferir na carcaça E vamos fazer a pré-montagem agora Porque eu precisei lidar com o cabimento no cilindro Ver que tamanho de plano eu vou usar Certo? Vamos ali, vamos ali, bora Ó, revabrequim Alinhadíssimo Certo? Ora, vamos fazer Pré-montagem Nossa, a cachada, hein? A gente vai tirar um pouco da camisa A gente vai tirar um pouco de coque E vai usar a flanja aqui Eu vou calcular a flanja que eu vou usar aqui Ó Isso ainda é tal coisa que eu quero Eu quero usar o pistão nessa altura aqui Aqui agora Aproximadamente 5 milímetros Pra falar de flange, tá? Flanjinha de 5 milímetros 6 milímetros mais ou menos aqui Aproximadamente Então eu já sei Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui um Um desbaço aqui Pra camisa não pegar no Na carcaça que eu não abrir aqui E já já tá pronto Eu vou mostrar pra vocês Que o bonitinho tá flanjinha já Rapaziada, acabei de chegar na outra loja aqui Com os meus pés aqui Pra fazer pra montagem Que daqui já A gente já vai despachar Já vai despachar Certo? E aqui tá o cabeçote também dele, ó Tudo desfeito Tudo de escape Tudo de admissão As pálvulas Certo? A lojinha aliviada Tudo bonitinho Vou fazer a pré-montagem Pra vocês verem como ficou, ó Ainda não fiz o balanceamento Via brequinha Vou fazer o balanceamento Só que eu não vou fazer vídeo Mostrando o balanceamento Já tem bastante vídeo aí Eu fazendo o balanceamento E aí, lembrando Quer ver o trem aqui Ou não quer ver, ó Cadê? Deixa eu me apegar Vou pegar aqui Pra você ver aqui, ó Agora tá em pé Pra você ver o trem Como que tá essa Que tem aí? Ó Tô andando Tô dando um pino Atorneado Rapaz Puxa décimo Ó, câmbio Ó o câmbio, ó Ó do câmbio aí Ó do câmbio aí Ó Senta doido Passa longe Não, a biela tá original Não estou tirando a biela Bielinha de phaser 150 Aqui vai Hã? Essas cavas aqui Rapaz, essas cavas aqui em phaser Vamos falar quem tem essas cavas aí Ó Então esse motor aqui Vai desse jeito Já é pra montar A gente chega lá É só montar Então vai Com duas juntas Em cima da flange E duas juntas Embaixo da flange Esse vai ser o jeito Que é pra ele montar Vou rasgar juntas Se não chegar lá A junta rasgada A gente me mata Opa, foi Aê E aí E aí, é, neguinho Top É isso mesmo Aí vai ter mais uma perca Essa é uma flange de quatro Uma flange de quatro Com quatro juntos Duas juntas em cima E duas juntas embaixo Ó Agora quero fazer umas medição aqui Deixa eu pegar uma O que é o rendimento Olha só De aqui ó O ângulo de aqui ó Tem um ângulo aqui Gura essa vela dele né Henrique É a vela dele Tá usando a vela de carro Mano Certo Tá com cinquenta Quase sessenta Ixi Quase suave Vamos ver a parte mais alta aqui Que vai ser aqui né A parte mais alta É aqui ó Essa parte aqui É a mais altinha Assim né Ó Cinquenta e dois Olha ele aí ó Filé mano Filé acaba Tão de um jeito É filé É isso mesmo rapaziada Ó Então Dá um close aí ó Olha que top Vou só colocar aqui pra galera ver ó Como que vai ficar mano Vai ser assim Vê se a pega o cabeçote Não é nada Quero ver pegar rapaziada Sem nada Olha aí maí O que tá acontecendo aqui Tá tudo orento assim Ah mãe Tá acontecendo aqui Tá tudo muito lindo Tá ganhando uns ouro aí né Rapaziada Rapaziada A gente foi patrocinado A gente foi patrocinado pela loja Malibu Joias Se você quer fazer uma compra Com uma joia dessa aqui Bonita Chique Bacana É só entrar no Instagram deles Que vai estar aqui na descrição E se falar que veio pelo autogiro Vai ter o que? Me desgotasse Aí ó Um super novo rapaziada Então vai lá Pra você que é uma joia assim bonita Olha eu tava correndo Eu tirei a corrente Porque a corrente Eu tô aqui Fica enroscando aqui no baú aqui E daqui a pouco vou matar em porcarro E aí então Eu tirei a corrente O negrinho que eu vou poder Por dentro ali É que a minha é mais bruda Não acho É uma tocha Chabuleta Não é isso aí rapaziada Vai no Instagram dos caras E sejam felizes a sua joia O bagulho é coisa chique Coisa de primeira É pique da galáxia Você tá doido Tá dele aí Dá uma roda pra frente Você acha que ele vai ser feliz? Ele é Agora falta só a missão de você Fazer o comando Eu faço Eu vou baixar os guias E a sobre as válvulas ali Ah é outra coisa Um balanceiro mano Balanceiro Mas é o original Só vê se passa as costas dele Olha aqui Mostra aqui uma vez pra galera a altura Olha Vai apertar tudo bonitinho Ah o negócio vai ficar chique hein Lembrando que esse motor aqui é um motor no alto Vai andar no alto Pelo amor de Deus Não vai nem com a gasolina na moto Meu querido Agora é a hora que o do balangueiro vai Ixi Passou lindo Não vai ter que tirar É né Mano Só dá uma limpadinha né Eu vou fazer isso agora Só dá uma limpadinha Mas é isso aí rapaziada Então esse aqui é um projeto Do menino lá de Nossa de onde que ele é mano Acho que é de Santa Catarina Deixa eu ver pelo menos Ah agora eu esqueci esse dado mano É do Matheus pro saque O ganhador do kit 70 mil do bololo Do bololo Ah mas é igual o nosso É a mesma coisa Aqui tá usando o novo original Só que o que eu fiz Eu abri o máximo que eu consegui na sede aqui Não eu sei o negócio que o mundo Que você esqueceu de falar O que? É um negócio que tipo assim mano Se nós tivéssemos usando Você pode ter certeza que tem mais potencial Tipo assim potencial e outra durabilidade O que? Eu tenho certeza Pistão Zion Ai mesmo Nós não temos o Pistão Zion E aqui vai ser o Pistão Zion O que é o Pistão Zion é o OHC O OHC O 190 Pistão Zion Aqui tá o Pistão Zion Esse Pistão que vocês estão vendo aqui É o verdadeiro piratão Então ele é um Pistão Zion Top rapaziada E outra coisa aqui também Um O70 Tem mais curso O cara vai na rua dia a dia Então Aqui é o piratão Aqui é o seguinte É o que nós vendemos no Mercado Livre Nesse kit aqui A gente tem pra venda no Mercado Livre Vou até deixar aqui na descrição o link Vai desse jeito rapaziada O pistão Feito cava tudo Vai vindo de três E vai biela junto Vai tudo pronto Certo? Nesse caso aqui Ele ganhou o sorteio Ele ganhou esse kit Eu pedi pra ele mandar o cabeçote Mandar o câmbio E mandar o virabrequim Pode adiantar o serviço dele Porque ele falou que na cidade dele lá Então eu tô fazendo pra montagem aqui rapaziada Já fiz os dutos pra ele Já fiz aqui A bolha O famoso squish Já fiz o pistão Fiz a taxa Esse motor aqui vai andar com 13 de taxa Tá? Vai andar na gasolina Pelo amor de Deus Ô Não é pra andar na gasolina não Vai andar no alto Pelo amor de Deus Alvo ou metanol Um 10% de litro Pode pá Pode ir E já fiz também A parte do câmbio aqui Já tornei o câmbio Pra passar O A biela Não tirei da biela Tô usando a biela de phaser 150 aqui Tá? Neguinho tá tirando o balanceiro Ele também mandou o balanceiro Tá rapaziada? Eu tenho que fazer essas peças Olha que coisa linda Ó E não tem balanceamento ainda Eu vou balancear Vou conferir o balanceamento E vou fazer o balanceamento ainda Tá? É outra coisa Rapaziada Se você quiser fazer esse tipo de serviço Mandar pra mim o câmbio Ó Presta bem atenção Tem que mandar o câmbio Mandar o virabreguinho Mandar o balanceiro E mandar o cabeçote Tá rapaziada? Aí eu vou fazer o que? Vou fazer o comando Vou preparar o cabeçote Pra receber um comando diferenciado Esse comando aqui A gente não tem pra vender No mercador livre Né Nego Bala? É E é um comando especial Que só dá pra fazer Só dá pra usar Fazendo o cabeçote Por que? É um comando grande Onde eu vou ter que baixar os guias aqui E fazer o recuo de volta Se de repente a pessoa lá na cidade Muita cidade Muitos clientes nossos Que não tem um tipo assim Mecânico que assume essa responsabilidade Você entendeu? Então Se quiser chamar nós no WhatsApp Né Dá pra gente fazer esse kit Pra mim Como é um kit que vai pra lá? Eu vou revelar o Levanto dos comandos aqui Pode revelar? Esse comando que eu levo pra lá Vai fazer um comando de sete e meio de levante Acho que vai ficar sete e meio Sete e oito Isso aí Então praticamente É um comando quase oito de levante Rapazada Se eu mandar um comando desse Com um cara Muitos não vão conseguir colocar É poucos os caras que vão conseguir colocar Certo? Então Pra rodar um comando desse Tem que ter umas molas especiais Que a gente tem ali Tem que baixar o guia aqui Pra não encostar o chapeuzinho aqui Tem que fazer o recuo de valva E tem que fazer umas cavas de beber água Desse jeito aqui E tem que ter esse acabamento na cava também Essas cavas aqui Ele fez pro Nego Bala Ele fez esse rebaixo aqui Tá vendo? Esse rebaixinho aqui Tem que fazer tudo isso Rapaziada Então É melhor O cliente mandar pra mim Todas essas peças Então eu tô recebendo O número O contato pra vocês Entrarem em contato Vai tá aqui embaixo Ou vai tá aqui na tela aqui Rapaziada 014-99690-2790 Esse é o telefone do nosso vendedor Com ele você vai tá podendo comprar os kits Piratão Qualquer kit que a gente tem Pra disposição Verdade que é Tipo dá pra fazer um preço melhor É isso aí Diz o japonês ali Ele assumiu a bronca agora Agora tem vendedor no PIX no Whatsapp É isso aí O preço é louco né O preço é louco Que o preço é top Tem o Mercado Livre Que também é top Mas o site é mais top É Mano Agora o Whatsapp Agora o Whatsapp é mais top É mais top É mais top É Mano É preço que só o Tujo tem E também dá pra gente dar serviço por lá Rapaziada Tipo você quer Você tem um motor Fala mano Eu quero um 190 desses A gente vai montar um 190 desses A gente quer um outro piratão Qualquer tipo de motor A gente vai fazer um kit Vai preparar um cabeçote Vai preparar um comando Vai balancear o Grembequim Já vai com biela Vai com tudo Vai com o câmbio Mas tem que mandar todas as peças Então entra aqui embaixo na descrição Entre no contato com vendedor E agenda Que ele vai passar pra mim E eu vou falar as peças aqui pra vocês mandar Fechou? E fazer esse trampo aqui Então ele vai lá pra Santa Catarina Eu acho que ele é de Santa Catarina Certo? Ele vai chegar lá rapaziada A gente tá aqui Essa cara que não vai ter Essa cara que é do meu motor Que eu só tô fazendo pra montagem Vai um cilindro Que tipo Mas vai chegar lá Vai montar Vai montar E o que você vai ter que Tipo assim A fazer lá É regular o cobrador É um acerto de De regulagem A moto vai ser no alto Eu vou pro cara bom Essa motinha aqui Se o cara for bom O cara acertar É 200 por hora Tranquilo É 200 por hora Tranquilo Uma moto montada Fechou rapaziada Então Esse foi o vídeo de hoje Como você vai montar Esse motor aqui Ó É 70 Vezes 70 Vezes 63.8 Vezes 3.14 16 Dividido Por 4.245 cilindrada Mano Praticamente 250 cilindrada É um motorzinho forte Dizem que é motor de rua A gente tem um 67 Que a gente montou Um leite nosso Aqui da região Com Um 23 também Dá 225 cilindrada Que é lá 67 com 23 225 Deu pau Já vi as moleques Conte aí E ela corre Imagina que 70 Nossa Esse motor de rua Tá bom Então é isso aí rapaziada A gente está ficando por aqui Esse foi o vídeo Se você quer Mandar essas peças Pra gente preparar o motor Pra você chegar aí Levar pro seu preparador Ou você mesmo No fundo do quintal Só montar É só mandar pra gente Que a gente vai dar essa atenção aí Fechou? Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.